Lepo Lepo Zé Rico Zé Rico cantando Lepo Lepo Ah, eu já nem sei o que fazer Duro derrapado com salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde morrer Já fui desprezado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber da verdade Se é dinheiro ou se é amor Ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho tempo E se ficar comigo é porque gosta azul Do meu ar Lepo 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 Eu não tenho mais pra onde morrer Ah, 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 ah Lepo 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 Oh, 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 oh Obrigada.